E aí minha galerinha louca por dados, como é que vocês têm passado? Eu espero que bem, muito, muito bem, todo mundo feliz e contente, alegre, sorridente e pronto para aprender mais sobre dados, inteligência artificial e análises de dados e afins. Se você curte, você está no lugar certo. Bem-vindo, bem-vinda, meu nome é Vitor Fava e você acabou de entrar no melhor canal do YouTube para saber sobre dados, inteligência artificial e computação em nuvem. Você curte? Tenho certeza que você curte. Então se você curte, está no lugar certo. Vamos lá, vem contigo que hoje eu tenho uma dica bem legal para mostrar para vocês. Hoje a gente vai conversar sobre como que você sabe quando é a hora de fazer o Scale Up do seu SQL Database, de fazer o redimensionamento do seu SQL Database. Antes da gente começar, eu quero pedir para você fazer a sua inscrição no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, clica aí no sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que eu colocar e eu espero que você goste dessa viagem que a gente vai fazer hoje. Vamos lá? Vem comigo? Então, olho na tela. Vamos lá. Galera, uma coisa que é extremamente legal, extremamente interessante quando vocês trabalham com computação em nuvem é a possibilidade de termos o Scale Up ou Scale Down. O que é o Scale Up ou Scale Down? É o famoso redimensionamento do seu SQL Database. Então você provisiona um SQL Database e você define o quanto de poder de processamento você quer naquele momento. Então você coloca um poder de processamento X. E uma das melhores vantagens que você tem quando trabalhamos com nuvem é que se em algum momento você precisar colocar isso para cima, você precisar de mais poder de processamento, você simplesmente faz o processo de Scale Up. Você aloca mais processamento dentro do seu banco. Processamento não apenas CPU, tá galera? Lembrando que dentro do SQL Database nós temos ali um modelo que pode ser DTU ou V-Core. Pensa comigo nesse momento em poder de computação, poder de processar o que você está pedindo para aquele recurso, para aquele SQL Database, tá? Mas aí você vai me perguntar, Vitor, quando que eu sei que eu tenho que processar e fazer esse Scale Up? Eu vou até dar uma golada no meu café. Tem várias formas de você fazer isso. A pior delas é quando alguém te reclama de performance no seu ambiente. Fala lá, tá tudo lento. Aí você vai olhar e você vai fazer o Scale Up. Eu gosto de ser proativo. Então, muita gente fala assim, Ah, o SQL Database e o banco de dados na nuvem está acabando com o trabalho do administrador de banco de dados. Não está. Por quê? Porque você precisa monitorar o banco. Aqui, galera, é extremamente importante você monitorar. Por quê? Porque aqui o uso de recurso está diretamente ligado a custo. É diretamente proporcional. Se você aumentar o uso de recurso, você aumenta o quanto você gasta. Se você diminuir o uso de recurso, você diminui o quanto você gasta. Então, não é apenas provisionar e deixar lá. Você tem que ir monitorando e sabendo quando você tem que aumentar. Vem comigo. Eu já criei um SQL Database, galera. E eu já deixei rodando aqui umas queries pesadas nesse meu SQL Database. Então, eu criei aqui um banco chamado VitaDB. Provisionei um SQL Database chamado VitaDB. E esse meu SQL Database, se você prestar atenção, ele está num Tier Basic. Ele está usando o modelo de provisionamento DTUs no Tier Basic. De propósito, está bem pequenininho, tá? E eu deixei rodando aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu abri. Deixa eu até ver se eu consigo abrir, porque pelo jeito, ó. Deixei rodando aqui, galera. Com umas... Uma, duas, três, quatro, umas cinco conexões. Fazendo uma query maluca minha aí de cross-join para arregaçar o servidor. Tá? Para deixar o servidor aí, meu, no talo. Tanto que ele até está. O próprio management tudo já está começando a dar uma travadinha já, ó. Ele mesmo já está começando a dar uma travadinha. Como é que eu faço para saber o uso de recurso desse ambiente? Simples assim, ó. Vamos lá comigo. No SQL Database, você tem o Overview. Que é essa página com informações gerais do seu SQL Database. E aqui embaixo, você tem monitoração. Beleza? E aí, essa monitoração, você tem aqui, ó. Quanto que está o uso de DTUs do seu ambiente. É uma monitoração bem simples. Aí, desde o momento em que eu criei, até eu colocar essas minhas queries para rodar. Olha como é que está o meu uso de DTUs. Está lá em cima, galera. Chegou um momento aqui, ó. Se vocês olharem, que ficou topado no 100%. Se está topado no 100%, é um momento em que, provavelmente, a gente precisa fazer... O Scale Up, tá? Beleza? Precisamos alocar mais recurso. Precisamos mudar o tier desse SQL Database. Como é que a gente faz? Super simples, galera. Nas propriedades do banco, você tem aqui, ó. Vem comigo, ó. Compute e Storage. Você vai entrar aqui, ó, no Compute e Storage. Ele vai te mostrar como é que está o provisionamento atual desse banco. Olha, nesse momento, se você prestar atenção, eu estou utilizando o Basic. E o Basic, ele tem, no máximo, 5 DTUs. O que, nesse momento, não está legal, né, ó. Até deu uma caidinha. Já, provavelmente, já parou de executar algumas das minhas queries. Mas eu vou pegar esse pedaço aqui, só para vocês verem, ó. Ó, vou pegar esse recorte aqui, ó. Tá? Imaginando que tivesse topado aqui assim ainda, ó. Está nesse pedaço aqui. Está batendo 100% de uso de CPU, galera. Ó, caraca, Vitor, está topado. Então, está na hora da gente fazer o Scale Up. Beleza, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou mudar o meu SQL Database. Vamos aqui comigo, ó. Deixa eu fechar esse cara aqui. Eu vou mudar o meu SQL Database de Basic para Standard. Uou, tá? Compute Storage. Vamos lá, vem comigo. Vamos mudar esse cara aqui, ó. Eu vou mudar de Basic para Standard. Lembrando, galera, que isso aumenta o custo, tá? Olha aqui, ó. Vai aumentar o nosso custo mensal. No Basic, vou voltar aqui para vocês, ó. No Basic, eu estou pagando uma estimativa de R$ 26,00, tá? Para o Standard, eu vou pagar R$ 80,00. Isso, lembrando, se eu usar o mês inteiro. A ideia aqui é aumentar, esperar, verificar se foi possível alocar esse recurso para finalizar o processo. Se possível, fazer o Scale Down, tá? O que é o Scale Down? É a volta, beleza? Vou fazer isso aqui com vocês, ó. É simples assim, Vitor? É. É simples assim. Eu vou colocar no Standard e eu vou deixar no Standard S0, que são 10 DTUs, que já é o dobro do que eu tenho agora. E vou dar um Apply. E já está rolando. Mentira, Vitor, que já está rolando, tá? Está rolando, ó. Se você prestar atenção aqui, ó. Ele está mostrando para mim, ó. A gente está... Scale Up em progresso, tá? Eu estou saindo para o Standard S0 de 10 DTUs. Tudo bem? Então, ele já está fazendo o Scale Up. Vitor, mas e aí? O que acontece com o meu SQL Database enquanto está acontecendo Scale Up? Galera, não acontece nada. Ele continua no ar. Aqui, provavelmente, eu não vou conseguir fazer mais nada, porque provavelmente o meu Management Studio travou. Eu rodei tanta coisa que eu acho que o Management Studio travou. Vamos dar uma olhadinha. Ó, o meu Management Studio já está no limite. Deixa eu ver se eu consigo abrir outro. Com vocês aqui. Vamos ver se rola. Aqui eu vou conectar de novo. Só para vocês verem que a conexão continua igual, tá? A conexão continua disponível. Beleza, ele desconectou. Já deu uma finalizada nesses caras aqui, ó. Esses caras estão executando, ó. Continua em execução. Já há 23 minutos. Beleza. Estou tentando abrir um novo aqui para vocês, mas provavelmente não vai. Então, vamos ver aqui, ó. Maravilha, ó. Scale Up realizado com sucesso. Então, olha só, galera. Já estamos utilizando o Standard S10. Uau, meu mouse, ele está meio perdido, ó. Já estamos usando o Standard S10. Está vendo? Simples, rápido e indolor. Ah, Vitor, só isso? Só isso. Aí você deixa esse cara dessa forma o tempo que você quiser, o tempo que você precisar. Precisou fazer o Scale Down? Como é que você faz? Pô, Vitor, como é que eu faço o Scale Down? Você pode, novamente, aqui, ó. Compute Storage. Vamos lá. Você vai, agora, sair para o Basic. Vou voltar para o Basic, porque eu não preciso mais daquele poder de processamento. Vou dar um Apply. E, automaticamente, ele vai voltar para a gente, para o Basic. É claro, galera, que é assim. Tem algumas restrições. Por exemplo, o tamanho máximo de um banco de dados, né? De um SQL Database no Standard Basic, 2 GB. Se você vai para o Standard, você pode aumentar esse cara para 250 GB e por aí vai. Se você tiver o Standard S0 e o seu banco, ele tiver um tamanho maior que 2 GB, você não vai conseguir fazer o Scale Down para o Basic. Por quê? Porque ele não encaixa. O seu banco, ele é maior do que o que cabe, agora, no Basic. Então, tem que tomar esse cuidado, principalmente, com o tamanho de banco. Beleza? Mas o processo é simples, né? Tranquilo, fácil e indolor. Gostaram da ideia, galera? Espera, de novo, fica sempre atento para monitorar o seu banco, porque você precisa garantir que ele esteja funcionando. E não é só fazer o Scale Up. Você tem que identificar custo. É essencial que você identifique custo. Beleza? Show! Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Espero que vocês compartilhem com o máximo de pessoas possível. E, você já sabe, né? Vou te desejar aquela semana cabeluda, cheia de problemas cabelodérrimos, que você não sabe como resolver na hora, mas aí você aprende. Você resolve, documenta e passa para frente. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido. Não deixe de fazer a sua inscrição no canal, tá? Espero vocês no próximo vídeo. Tenham todos aí uma excelente semana. Grande abraço. E eu fico por aqui. Falou, galera? Fui!